Fala irmão Hoje vai ser um funk Vai sair de Lá Escala Lá Menor Ela vai ficar Lá 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 Entendeu? Aqui ó Você vai dar o funk Como é Lá 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 É mais cromática Cromatismo O É mais cromátic Ele ēm A Lá 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 E Aí você pode improvisar em cima Desimprovisar em cima vai ficar Fica legal a improvvisar na escala menor de Lá Vai ficar E aí Tipo de Mi Mi, Ré, Dó Mi, Ré Dá o Rá sustenido Puxando pro Ré Mi, Ré, Dó Beleza? Mi, Ré, Dó Ré, Dó Ré, Dó Ré, Dó Sempre no slide, né? Cá Ré, Dó Ré, Dó Ré, Dó Ré, Dó Ré, Dó Ré, Dó Ré 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 Dó Ré 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 El Ré Aí lado novo No Ré 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 Acrescentando espírito aí Já sai isso, elevado, né? Aí Eu vou estar vendo outro vídeo aí, viu?